Minha vida é muito feliz Porque eu tenho Jesus Minha alma vive sorrindo Oh, como é bom ter Jesus Eu anelo, Jesus, te abraçar Eu anelo contigo morar Eu pensei que um dia, Senhor Tua face eu irei contemplar Minha rocha é o Senhor Em quem eu confio Por isso vivo cantando O Seu imenso amor Eu anelo, Jesus, te abraçar Eu anelo contigo morar Eu pensei que um dia, Senhor Tua face eu irei contemplar Eu anelo, Jesus, te abraçar Eu anelo contigo morar Eu pensei que um dia, Senhor Tua face eu irei contemplar Eu anelo, Jesus, te abraçar Eu anelo, Jesus, te abraçar Eu anelo, Jesus, te abraçar Tua face eu irei contemplar Amém